Boa noite. A zona sul do país está sob a influência de circulação do quadrante sul fraca moderada. O termino céu pouco nublado, temporariamente muito nublado, na primeira metade do dia. Tete foi a cidade mais quente, com a máxima a atingir os 32 graus Celsius. 28,8% foram atingidos na cidade de Pemba e 26,7% na capital, Maputo. Amanhã, espera-se um dia de céu geralmente pouco nublado. Apesar da ocorrência de neblinas ou neblinas matinais locais um pouco por todo o território nacional, são esperados 28 graus de temperatura máxima em Pemba, 30 em Tete, onde a mínima poderá atingir-se a HD 15 graus Celsius. São esperados 29 graus de temperatura máxima em Maputo, onde a mínima poderá atingir-se a HD 15 graus Celsius. Algumas cidades africanas, casos de Cabo, Nelson Prete, Luanda e Lusaka, esperam-se um bom tempo com um dia de céu geralmente pouco nublado. Igualmente, esperam-se um bom tempo com um dia de céu pouco nublado, temporariamente muito nublado, nas cidades de Londres, Paris, São Paulo e Lisboa. Boa noite e até a próxima.